E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lada Rorte. É o seguinte, rapaziada, hoje tá vendo esse tantão de Porsche que tá aqui em casa, mano? É isso mesmo. Vou dar um rolê em cada uma delas hoje pra vocês verem a diferença uma da outra, demorou? É o seguinte, rapaziada, gravei, mano, o último vídeo falando qual que é a diferença de cada Porsche aqui. O dono de cada carro especificou alguns detalhes do carro. Mano, aquela Porsche ali é do Thiago Reis, que vocês já conhecem. Essa Porsche aqui, mano, é do meu amigo Renato Garcia, que também vocês já conhecem. E essa Porsche aqui, mano, é minha, Lada Rorte, que vocês já conhecem também. Então, gente, hoje eu vou andar uma por uma, vou falar de cada uma delas pra poder explicar algumas coisas que vocês às vezes não entendem, tá ligado? Eu também não entendo muito, não vou falar que eu sou o mestre, tá ligado, do entendimento aqui. Mas, mano, as Porsches são muito parecidas e às vezes elas enganam, tá ligado? Vou começar aqui pela minha, mano, é uma Porsche 911 carreira, mano, só, tá ligado? Ela tá com o Station 3, aumentei as turbinas dela e ela tá um pouco potente. Tipo, mais do que o normal, tá ligado? Essa Porsche aqui, mano, é 2021 do meu amigo Renato. Ela é uma 911 carreira S, mano. Ela só descer o S ali já fica foda, tá ligado? O bagulho já é outro patamar ali, já é uns 200 mil mais caro que a minha. Só pra você ter uma ideia. A turbina dela, mano, é desse tamanho assim, ó, gigantesca. E tem duas. Essa aqui, rapaziada, do meu amigo Thiago Reis. Mano, é uma Porsche 911 carreira S também. O que que muda nela? Ela é 2017. Léo, por que ela perdeu pra sua Porsche no dia do racha, então? Mano, não sei, tá ligado? A gente foi na pista pra ver se uma ganhava da outra. E a minha, mano, que não é carreira S, ganhou da carreira S. E essa é a mais nova, né? O motor é diferente. É, tipo, a minha, a minha é mais nova, a minha é de 2020, a do Thiago é de 2017. Ele deve ter arrumado alguma tecnologia lá e tal e, mano, por um acaso a minha ficou mais forte com a dele. Mas, mano, chega de enrolação. Vou andar em cada uma das Porsches. Eu acho que, mano, vocês vão conseguir ver qual que arranca mais, qual que tem mais saída, qual que acelera mais, tá ligado? Vocês conseguem sentir isso no vídeo. E, mano, é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje. Então partiu. Vamos andar na minha primeiro? Porque a minha todo mundo já conhece. Se eu fosse, eu começava a dar mais fraca até a mais forte. Mano, o coronel falou, é verdade. Eu acho que eu vou começar a dar mais fraca pra mais forte. Então, mano, eu vou começar com a do Thiago, com a minha, do Renato e vocês vão vendo a diferença daí. Mano, bora lá. Rapaziada, é o seguinte, mano. Vamos ligar o carro, já vamos sair. E, mano, vamos testar. Olha, uma coisa que tem nesse carro é o freio de mão, mano. O meu... O meu carro tem freio de mão. É, esse carro aqui tem freio de mão. O meu é aqui. E na hora que eu acelero, já desabilita. Mano, vamos testar. Bom, rapaziada, eu já tô aqui com a porta do Thiagão, mano. Vamos acelerar. Mano. Tá pego. Mano, é muito forte e tá no modo normal. Eu vou colocar aqui no modo Sport. No modo Sport Plus. Vamos ver como que é a automada dela. Porra. Forte, né? Forte. Tipo assim, não tem porte fraca, tá ligado? Não vai existir nesse vídeo. É só diferenciar uma da outra. Mano, é nervosa. Me dá um soco, né, mano? Tá, né? Ó. Tá boa. É, rapaziada. Essa porta do Thiago aqui, mano, é nervosa. Uma coisa que eu percebi nela é que não tem pop-não de bens. Ó. Na hora que reduz, ó. Não faz pop-pop-pop-pop-pop-pop. Tá ligado? O mapa dela tá nervoso, mano. Juro. Resposta do Sport Plus tá bem rápida. E aí? E aí? Ó, nervosa, rapaziada. Juro, juro, juro. O que você achou, Corona? Forte pra caralho. Forte, né, mano? Frapíssimo. Ó, e essa aqui é considerando a mais fraca. Considerando, tipo... Não é que ela é fraca, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ela tem laje contra? Mano, tem. Vamos testá-la aqui agora? Vamos. Vamos, então. Olha. Tá pegando. Acho que o laje contra dela vai ser legal, hein, mano. Aí tu não ficou fazer. Vai. Tá pegando. Tá pegando. Nervosa, laje contra dela, rapaziada. Juro? Caralho. Nervosa mesmo. Ó, e saiu, hein? E, tipo, não saiu nem se tracionando e nem cortando toda a aceleração, tá ligado? Ficou, tipo, aceleração brigando com outra extração. Porque é ruim quando você acelera, acelera tudo assim e, tipo, o carro vai ficar patinando e sai do lugar, tá ligado? Aham, é verdade. Ele ficou equilibrando, assim, ó. Aí deu certo. Mano, vamos lá pegar a minha agora, pra vocês terem uma base, uma diferença. Mano, eu vou dar com toda a Porsche hoje. É, esse é o vídeo. Mano, sai bem. É hermosa. Mano, eu vou pegar uma velocidade, rapaziada. Vocês não estão ligados. Tipo, é muita velocidade pra pouco tempo, tá ligado? A resposta do carro é hermosa. Ah, meu amigo Tiago Reis, tá de parabéns. Agora, mano, eu vou pegar o meu Porsche, tá ligado? E vou mostrar as diferenças até a interna, tá ligado? O meu não tem tanto isso de botão. Todos os botões que estão aqui, vão pro painel, tá ligado? A interna muda, o câmbio muda. O botãozinho aqui do nitro muda. Tipo, ele é de outro formato. Mas depois vocês vão ver. Rapaziada, eu cheguei aqui em casa. Mano, brabíssima. Agora, vamos pegar outra Porsche pra me dar um rolezinho. Bom, rapaziada, agora eu vou andar com a minha Porsche. Mano, é uma Porsche muito forte também. Eu acho que como essa Porsche é minha, você já deve ter visto eu andando no canal bastante com ela. Mas, tipo assim, esse é um vídeo exclusivo. Então, a pessoa que veio pra ver os vídeos das três, já consegue ver os três sem ficar procurando o vídeo da minha. Então, mano, bora acelerar. Pô, vou ligar a minha já. Nossa, mano. Ela fala até olá, Léo, lindo. Mano, a diferença que eu tenho do meu carro pro carro do Thiago, que o meu assoviozinho é maior, tá ligado? Tipo, ó. Tá ouvindo? O assovio da turbina é maior. Aí, tipo... Aí, ó. Bora. Bora, rapaziada. Então, vamos tentar essa Porsche aqui. Mano, pra vocês verem, ela tá no modo normal aqui. Ó, vou mostrar pra vocês ali o modo normal. E agora eu vou colocar ela no modo Sport. Já subiu o giro. Agora no Sport Plus. É isso que a gente vai andar. Então, bora, ó. Ó, pra vocês verem, né, rapaziada. A diferença vai na outra. Cara, eu acho que a Porsche mais forte que a do Thiago. Você sentia também, cara? Certo. É? Certo. Certo. Mano, essa de Porsche tá mais, tipo... Tipo, tá mais... É mais agressiva. Tá ligado? Ela tá, mano, mais play. E eu acho que a do Renato tá um pouco mais play que a minha. Tá. A do Renato é ignorante demais. Tá, vê aí. Ó, aqui vai ser aquela subidinha lá do Thiago. Mano do céu. Sempre que o modo que começa a esguelar, mas ele tipo... Vai esguelar. Tá ligado? Eu sinto, mano, que é um problema. E depois que a turbina... A turbina... Como posso falar? Ela enche. Mano, as marchas ficam ilimitadas, mano. Tipo, a terceira. Vem, não para nunca a gente a turbina. Não para de ganhar velocidade. Tá vendo? Mano, isso aí é um bagulho muito louco que eu acho na Porsche. Que eu fiz na minha, tá ligado? Aham. Acabatei a reserva aqui, já. Deixa eu ver. A primeira, antes de ir. É, rapaziada, agora... Então, a pirata agora... Tá vendo que a minha mandou um pulão, né? Tá. Tipo, não sei explicar. Eu acho que na câmera dá pra sentir, sei lá. Acho que, mano, olharam assim, ó. É, os carros passam a milhão do lado, a zero. A milhão. Mano. Então, é isso, rapaziada. Essa aqui é a diferença entre a Porsche e o Thiago, por enquanto. Olha isso, mano. É muito forte, você é louco. Você tá maluco, velho. Longe de conta, longe de conta. É, aqui eu vou fazer o longe de conta mesmo que a camisa do Thiago, ó. Para aqui. Vai agora, hein. O que é que a gente chega? Foi de bacanhar aí, velho. Foi de bacanhar aí, né? Bacanhar aí, tá bom. Eu senti que a minha não ficou pulando tanto. Aham. Tipo assim... É que ela só deu um pulão de uma vez lá pra frente. É, ela deu um pulão... Mano, eu senti que minha embreagem foi pro Pauli. Ela ficou... Tipo, gastando a embreagem mesmo. Tipo, não soltou o carro logo de uma vez, tá ligado? Ficou tipo uma... Ficou no pai loja de conta, rapaziada. Dá uma chuteada, viu? Aí, milhares. Meu amigo. E eu senti tudo isso. No meu bolso. No seu bolso. Eu senti que ele deu um pulão, mano. Eu falei, tá pega. Tá ligado? Vocês conseguiram ver a diferença na câmera aí, mano. Isso é disso que é o legal, tá ligado? E, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. No final do vídeo, eu vou colocar os três lojas de conta. Aí, vocês reparam qual que é o do Tiaú, o meu, e do Renato. Qual que vocês acham mais da hora também. Aí, tipo, mano, coloca nos comentários, tá ligado? Tô fazendo o vídeo pra vocês interagirem comigo. Vocês estão interagindo aí? Vocês estão interagindo, cara. Bom, rapaziada, acabei de chegar aqui em casa. E, mano, agora vai ser a última Porsche. Que é pra ser a mais forte. É porque depois que eu fiz um bagulho no meu carro, da turbina, nunca teve outro racha, né? Vai saber se a minha também é forte, eu não tô sabendo. É, né? Mas, mano... Agora é a vez, mano, da Porsche mais forte da casa. Bom, eu não sei, mas vamos testar isso agora, rapaziada. Vocês vão ver a diferença aí. Uma coisa que eu percebi entre a minha Porsche e a do Thiago é a velocidade, a força, tá ligado? Eu acho que minha turbina é maior, eu acho que isso deu uma ajudada. Só que o Pops and the Bangs, mano. Tipo assim, eu reduzi a Porsche dele. A minha, mano, quando eu reduzo, vai... De noite chega até sair fogo, olha aí. Mano, vocês viram? Mano, a minha Porsche sai muito fogo, muito Pops, muito... Tá ligado? E vamos ver se a do Renato faz também e se é mais forte que a minha. Bora. Bom, já vamos ligar aqui a Porsche do Renatão, então. A interna dele, rapaziada, já é um pouco mais diferente. É, o volante dele é de Alcântara, tá ligado? O banco dele tem um brasão da Porsche, que isso aí é um diferencial. É, veio com um cinto com cor diferente. Mano, é uma Porsche, fala pra você, nível prêmio, tá ligado? A minha é prêmio, a dele é prêmio, prêmio. Prêmio, prêmio duas vezes. Tipo, tá cheat. Bora, rapaziada, acelerar a Porsche do Renatão. Olha lá. Ah, porra! Tava esporte isso aqui? Eu acho que não, velho. Não, velho, o bagulho tá normal. Pô, louco, mano. A Porsche dele não é forte, mano. Não é forte. Não é forte, rapaziada. Mas põe no Sport Plus pra não ver. É, mano, esse aqui é do normal, rapaziada. Uou! Agora eu vou colocar o Sport Plus. Ó, Sport aqui. Sport Plus. Mano, agora eu quero sentir essa Porsche. Agora vai passar. Ah, pega, mano. Rapaziada. É, mano, você é mancada mesmo? O Carreira S é forte. Mano, esse vídeo aqui eu não tô pagando pau pra Porsche do Renato nem nada. Até porque eu não queria que a minha perdesse. Mas, mano, eu testando as três Porsche aqui, juro, tá muito diferente as arrancadas, tá ligado? Mano, agora vamos fazer essa subidinha aqui, Sport Plus. Eu fiz com todas as Porsche. Depois vai ter um comparativo. Vai. Carfoso, velho. Mano do céu. Chegatória o pescoço, né? Essa aqui tá sendo a mais forte até agora, de verdade, gente. Mano, que Porsche, forte, velho. De verdade, velho. Eu tô fazendo o mesmo circuito, tá, rapaziada? Tipo, olha, depois tem a comparação. Tipo, nas mesmas retas. Vamos reduzir agora pra ver se tem pops? É, não tem. Tipo, tem bem pouquinho. Tem pouquinho. É, meio que automático do carro mesmo. O meu carro eu coloquei pops. Tipo, sai fogo, tá ligado? Logo aí. Mano, agora naquela saídinha ali, onde a gente acelerou a Porsche pra valer, eu quero ver. E eu quero ver o lote contra esse carro também. Diz-maria. Vamos lá, mano. Tá feia, cara. Mano, meu Deus do céu. Mano. A câmera cheguei quase bem pra trás, naquela minha casa. Eu, mano, se o editor dar um zoom, mano, eu coloco minha cabeça aqui, aí eu bato a cabeça. Aí eu bato a cabeça, 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 aí eu bato a cabeça. Mano, eu já fiz isso aí um monte de vez no vídeo, velho. Chegou a hora do lote contra, hein? Ai, queira que ver. É agora, é agora, ó. Tá pego, tá pego. Tá pego. Porra. O bagulho foi pulo, ó. O bagulho ficou brigando com o contra de tração, né? É, ficou. Tipo, pra caralho, hein? Tipo, essa aqui, normalmente, se fosse fazer um launch control, teria que desligar pelo menos esse aqui, ó. Contra de tração. Não, um contra de tração, só uma vez. Como assim? Tipo assim, tem dois? Tem, um que você desliga, um que fica menos agressivo, um que você desliga o carro total. Aí ele sai no drift. É, aí ele sai no drift. Mas é perigoso, né? É, fica patinando, fica patinando muito daí. Mano, com certeza. A morte, mano, do Renato, foi a mais brava, foi a mais agressiva. Eu achei que a minha tinha sido mais agressiva do que a do Thiago. Mas essa aqui foi mais agressiva que a minha. Como que a gente foi decrescente, que deu pra sentir todos os jeitos. Olha. Mano, céu. Olha isso, mano. Que piada. Bom, rapaziada, acabei de chegar em casa. Já vou guardar aqui a Porsche no lugar dela. Mano, nervosa, velho. De verdade mesmo. Eu gostei de pilotar essa Porsche aqui. E eu, de verdade mesmo, eu ainda aceito o racha contra essa Porsche aqui, mano. De verdade. Porque minha Porsche e essa aqui não tá tanta diferença que sim. Só que essa aqui tá um pouquinho, tipo assim, mais forte. Mas se o piloto for bom, dá pra ganhar. É, mano. Se eu tocar certinho e o Renato der uma readinha, eu tenho chance, tá ligado? Eu, tipo assim, não vou arregar contra o racha, não. Mas, mano, essa aqui é uma carreira S, né? Tipo assim, não tem como negar. É a verdadeira, né? O bagulho é forte. Rapaziada, juntei os dois caras de Porsche aqui nessa casa. E eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Eu testei a Porsche de cada um. Nem falar nada pra vocês. No mesmo lugar, eu fiz o lounge control. Mano, testei tudo, tá ligado? Thiago, infelizmente a sua Porsche é a Porsche mais fraca. Eu sei, gente. E Renato, eu pensei que a minha Porsche era mais forte que a sua, depois do mapa. Mas, mano, a Porsche do desclamado é muito forte, mano. É uma, ó, é uma carreira S legítima e não, mano. Mas eu aceito racha ainda, tá? É, nem tem que falar, né? Vamos fazer o seguinte, vamos beber pra esquecer esse vídeo? Vamos. Frase de um perdedor. Eles estavam indo sair, eu peguei eles no pulo aqui. Mas, gente, é isso, mano. Vocês viram o vídeo. Eu testei a Porsche de todo mundo aqui. Eu acho muito top, tá ligado? A minha tá bélica de andar. Acho que todo mundo tá forte, tá, gente? É que, tipo assim, a do Renato tá muito mais. É absurdo. Tá, graças a Deus. Na hora que eu acelerei, eu não acreditei. Eu acelerei a sua normal. Eu pensei que tava no Sport Plus. Aí eu falei, ah, deixa eu ver. Tipo isso, tá ligado? Mano, então é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de verdade, mano. Porque pegar a Porsche do Renato e do Thiago ao mesmo tempo e gravar esse vídeozão pra vocês não foi fácil. Então, mano, deixa o like. E é isso, mano. Valeu, falou e fui.